A caça ao Corsa e a caça ao prémio já começaram. Já começaram, sim senhor. Queres ganhar uma semana de férias para duas pessoas ao volante do novo Opel Corsa? Então tens de participar neste passatempo espetacular onde podes ganhar ainda iPhones, tablets, entre muitos outros prémios. iPhones, tablets, entre muitos outros prémios. Primeiro escolhes o concessionário Opel para fazer o test drive e aguardas que te marquem o dia. Depois experimentas, depois de experimentares o novo Corsa, assim é que é? Depois de experimentares o novo Corsa, o concessionário Opel dá-te uma password para responderes a um questionário. Os mais rápidos com as respostas certas ganham prémios. Toma nota, malta. Todos os participantes ganham prémios após o test drive. Obviamente que há um stock limitado, mas... Portanto, chegou a hora de testares a tua pontaria e ganhares prémios dos bons, surpreendente. Vai já ao Facebook da Opel e vê como podes participar. E atenção! Estás com atenção? Estou. Não é um spoiler. Não é spoiler. O passatempo termina a 30 de junho. Portanto, apressa-te.